olá pessoal tudo bem com vocês hoje o nosso vídeo vai ser mostrando a natureza olha que bela pé de piteira pessoal tem muita gente que não conhece o pé de piteira ainda olha como que elas são lindas vai dar tipo uns uns bicos uma ponta pra cima elas são lindas olha que lindo pessoal olha pra vocês verem que lindo pé de piteira olha pessoal nós vamos passar aqui nesse lugar bem apertado vamos tá descendo aqui o lugar muito bonito aqui mas apertado bem apertado olha aqui passa água pessoal agora quem tá passando e nós tem que ter bastante cuidado aqui é um lugar muito bonito é mais é muito alto e muito fundo viu pessoal e olha o lugar lindo e nós tá no lugar muito baixo aqui pessoal vamos tá descendo aqui nós tá aqui eu e meu sobrinho caçando umas pedras aqui pessoal dá um oi aí meu sobrinho e aí e nós tá em procura de umas pedrinhas aqui ó aquela pedrinha mais aquela pedrinha que gente lapida mas tá difícil acho que aqui não tá tendo e aí 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 e Amém. 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 Os lugares são bem lindos, pessoal. Água. Tem bastante água ainda correndo aqui. Muita água mesmo. Pessoal, quem gostou do vídeo, termino por aqui. Quem gostou do vídeo, se inscreve no canal, dá o like lá, compartilhe. Fica com Deus, pessoal.